Alexandre XRE300 com a VOLTS EVS 2023 Aproximadamente 7.000 km rodados com um ano de uso A única coisa a reclamar da moto é a caixa de direção O resto está tudo ok Conectores ok, bateria ok Controlador ok Multimídia ok Atendimento na VOLTS ok É uma pena que não está ok para todo mundo né Sempre tem alguém que está com algum problema Mas cara, se você for olhar aí tem muita gente Usando as motos e está tudo certo Logicamente esse pessoal que está tudo certo não vem em público divulgar Aí só aparece os problemas Quem está com problema vem em público divulgar Estamos aqui em Recife Bairro das Graças Bom, pelo menos dali onde eu saí era Barros das Graças Aqui eu já não tenho tanta certeza Muito quente aqui em Recife Do nada passou uma nuvem aqui Deu uma chuvinha mais Coisa rápida Mandar um salve aí para o Marcelo Faria MF 1000 lá de Salvador, Bahia É isso aí MF 100 A computer MF 100 Aprada MF 100 MF 100 MF 100 MF 100 MF 100 MF 500 MF 100 Escutou o barulho da caixa em direção, é chatinho ver Dos males o menor Aqui eu tô na rua, é Joaquim Nabuco Lá na frente, essa avenida vai chegar na avenida Caxangá, no bairro da Madalena Eu tô aqui com 80%, saí de casa pra cá Deve dar aí uns 15 quilômetros aproximadamente Ou mais ou menos Aqui é o Rio Capibaribe E a vegetação de mangue Na vinda pra cá eu vim só no modo Eco, nem precisei usar o Standard Vamos ver se na volta a gente precisa Gostei do cabelo ali Opa Essa rua aqui é só de revenda de carros usados Semi-novos e usados Gostei do cabelo Que nem adianta acelerar muito Porque sempre vai ter alguém atrapalhando você No veículo elétrico é bom manter um ritmo constante Pra ter uma melhor eficiência O carro vai frear Aí como vocês estão vendo aí Só a revenda de carros usados Tem moto também Aqui ó Ó, tem uma Voltus ali A cor Amazônia A EVS Amazônia Aí, pronta a entrega Passaram um queixão arretado Porque a Voltus não fazia a pronta entrega Tem ali ó Pronta a entrega A nuvem que passou chovendo tá ali na frente É que ela vai me pegar Ah não MT É Yamaha Essa série MT É legal E aqui estamos na Avenida Caxangá 6km de reta Até o bairro da Vazia Recife, Pernambuco O semáforo tá fechado lá na frente Movimento de carro fraco aqui Não vou nem acelerar mais Vamos ver se ela chega lá Vou até tirar a mão do acelerador Porque o ciclista vai me passar Carreiro andando rally Vai, vai Sai moto do meu lado Ó Tomando aí Ainda tive que frear É lógico É lógico que nem sempre dá pra fazer isso Tá uma moto bem devagar Na frente do carro Sinal fechou de novo Vamos ver Olha aí cara, no modo Eco Se tivesse um modo menor do que o Eco Ainda resolveria aqui Recife Um salve aí pro Laranja Mecânica E aí turma Dá um salve aí pro escrito Igles Salve pro Sandro da Cava 7 Ah no Rio Grande do Sul Ah no Rio Grande do Sul Tem um carro aqui Tem um carro aqui do meu lado Aí não pude ir pra outra faixa Teve que compartilhar a faixa com um colega Cara, tem gente que anda com a moto elétrica aí E fica buzinando o tempo todo Pra compensar o barulho do motor Que não existe Cara Tô aqui ó Salva o buzinar se realmente for necessário E olha que o trânsito de Recife não é essas coisas não É bem Bem complicado A direção defensiva tá acima de tudo aqui A garantir a sua vida XRE300 meu velho Ainda bem que essa nuvem aí na frente Deu uma Deu uma aliviada aqui no No calor, viu Até que amenizou bem No instante o tempo passa né Doze minutos Eu fecho esse vídeo aqui E até o próximo, valeu Deixe seu like aí Se achar legal Aquele abraço